Olá galerinha, beleza? Eu sou Nestor Marangoni, sou professor de teclado e de piano e hoje estou aqui para passar para vocês uma experiência e eu acho que vai ser importante isso na vida musical de vocês nós vamos falar hoje sobre a notação musical, sobre a partitura e você tem medo disso né é eu também tinha vou contar uma história para vocês e quando eu era mais jovem é eu comecei a fazer aula de piano e eu fazer aula de piano clássico o que a gente chama de piano erudito e o que que acontece com isso é e não é que eu eu procurei a fazer a aula de piano não foi forçado nada só que o contato inicial do piano clássico já é direto com a partitura e ele já é direto com regras com formas com desenhos então ele se torna uma coisa muito aparentemente muito difícil no começo é diferente de uma música popular que você já vai não precisa nem ter a partitura muitos já sabem um exemplo tocar de ouvido e fazem as notas ali e naturalmente encaixa e aí a pessoa acaba vivendo essa experiência musical sem ter uma leitura musical no caso da partitura ou da notação musical isso é ruim porque é como se você pegasse o seu carro e toda vez achar que o caminho está certo sem ter um mapa vai ter vezes que vai dar certo que você vai viajar esse caminho já sei não precisa de mapa nada mas se você vou trabalhar com isso você for ter mais amplitude nisso aí você vai ver que realmente a partitura ela ajuda ajuda para gente demais e hoje eu vou mostrar até provar para vocês que isso é fácil não é difícil precisa gente entender qual é a técnica tudo na vida tem uma técnica e um jeito de se fazer e eu vou tentar passar aqui para vocês uma forma bem clara como funciona essa parte de notação musical de claves nós vamos tocar algumas músicas e mostrar na partitura como seria o intuito não é aprender em si a música mas sim como ela seria nesta partitura e essa história é engraçada porque assim casa as aulas de de piano clássico eu tinha que uma dificuldade de ler de de decorar na época todas aquelas bolinhas aquelas coisas no 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 pentagrama tudo e nomes diferentes claves pentagramas pauta musical e sustenido e bemol e etc como que eu vou vou lembrar e tal simples nós vamos usar e neste uso a gente aprende muito os caminhos do deste mapa tá então vamos a fundo nesse ponto aí vamos começar a conhecer algumas coisas tudo que eu vou falando eu vou tentando colocar na tela para ficar mais prático primeiro a gente precisa saber as notas musicais né quem já sabe ótimo mas quem não sabe ainda eu vou passar para vocês e pra gente ficar com conhecimento bem bem legal as notas musicais eu vou tocando sempre pra gente escutar o som dessas notas também tá bom dó ré mi fá sol lá si e dó as notas vão do grave e o agudo a gente fala de frequência baixa e o agudo frequência alta aqui a gente pode falar que o grave é o grosso e o agudo é o fino ok então por que que sobe quando a gente fala sobe é porque as frequências vão ficando altas e descendo as frequências vão ficando baixas tá então pensando nisso e este gráfico que a gente vai ver chamado pentagrama ou pauta musical ele vai ter essa aí ele vai subir que a gente chama ascendente ou ele vai descer chama-se descendente primeiro eu preciso dizer o que que é o que que é você que é o pentagrama é no latim lá bem antigamente penta a gente conhece isso né penta campeão A brasil foi que está campeão sim O que que é que significa penta campeão 5 vezes campeão correto Então penta pra gente O número 5, certo? E grama Vendo gramática Grama escrita Então significa que são 5 escritas 5 linhas Ok? É um conjunto de 5 linhas Naturalmente essas 5 linhas Vão criar 4 espaços Por que? Entre uma linha e a outra Eu tenho um espaço vazio Entre a outra e a outra Um outro espaço vazio Entre a outra e a outra Um outro espaço vazio E entre a penúltima e a última Um outro espaço vazio Como que são colocadas as notas no pentagrama? Ah! Outra coisa Por que? Vamos seguir esse mapa Eu vou dar um exemplo bem claro pra vocês Imagina que vocês tem um amigo lá Em outra cidade Distante, que não dá pra você encontrar fisicamente E esse amigo fala pra você Olha, eu fiz uma música Eu vou te mandar a música aí pelo WhatsApp Pelo qualquer meio de... De mensagem Vou passar a música pra você Ó, toca aí Dó Aí você vai lá e toca Dó Aí toca aí o Mi Acho que é esse Aí toca o Lá Será que é este Lá Ou será que é este Lá? Tá, vamos tocar este Agora toca o Sol Será que é esse? Ou esse? Você tá vendo que começa a criar esta confusão? Você acaba não... Outra Que parte do teclado que é pra eu tocar? Tem vários, né? Porque sempre ele tem as duas pretas aqui Porque a primeira é o Dó, né? A primeira branca é o Dó Então tem este Dó Tem este Dó Tem este aqui Este, 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 este Tem vários Dó E como que eu vou falar pra pessoa Qual Dó que ela tem que começar a nota? Então Eu vou ter que ter um mapa Dizendo os lugares E você sabendo que aquele lugar ali é daquela nota tal Você já vai direto na posição Correto? Então vamos lá O pentagrama é um conjunto de cinco linhas Que geram quatro espaços No caso aí do desenho Vocês vão ver o pentagrama, tá? Eu tenho na primeira linha o Mi A bolinha que é colocada em cima Da primeira linha É o Mi Depois na outra linha o Sol Depois na outra linha o Si Depois na outra linha o Ré Depois na outra linha o Fá E nos espaços vai ser Fá, Lá, Dó e Mi Mas peraí professor Isso é sempre assim? Ah! Olha que engraçado Essas claves O que que é clave? Olha quanta coisa a gente tem que aprender, né? Clave São desenhos usados Para nomear Como essas notas vão estar No pentagrama Quem vai ser o Dó Quem vai ser o Ré Como elas vão estar Por quê? Porque nessas cinco linhas Não dá para eu escrever Todas as notas que eu tenho no piano Entendeu? Então eu divido por partes Como os instrumentos Tem instrumentos que só tocam notas graves Tem instrumentos que só tocam notas agudas Então cada um A gente separou uma clave Bom, tu fez um desenho E todas as notas vão estar dentro do pentagrama Para este instrumento Tá? Então Óbvio Vamos entender esse desenho Que vocês provavelmente já viram aí Que esse desenho é a clave de Sol O que significa clave de Sol? Por que clave de Sol? Porque se vocês perceberem Onde começa a clave do Sol É justo na segunda linha E aí então Vamos criar um marco aí, né? Como se fosse um início Então Toda bolinha que tiver na segunda linha É o Sol Que Sol? O Sol do meio Do piano do teclado Tá? Se a gente dividir o teclado no meio O piano no meio A gente vai achar um Sol Este Sol É o Sol que está escrito na segunda linha Então sempre que eu colocar a clave de Sol E colocar uma bolinha na segunda linha Eu tenho que tocar aqui Ah, beleza Vamos pensar no Mi Então se o Sol é aqui O Mi está para baixo, certo? Segunda linha está o Sol O Mi está na primeira linha Então está para baixo Está para o grave O Mi está aqui Ok? Só que Pensando neste outro Mi Como que eu vou escrever? Então vamos ver novamente No nosso desenho Que eu tenho o Mi Que é escrito na primeira linha Mas eu também tenho um Mi Que é escrito no quarto espaço São iguais? Não São iguais diferentes Vamos ver quais são? Então a primeira bolinha ali Que está na primeira linha Que é o Mi Ele é escrito Neste Mi No Mi do meio do teclado Ok? Agora a última bolinha lá Que é o quarto espaço Que também é o Mi Está vendo que subiu 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 significa que vai para o agudo Se subiu Vai ser este outro Mi Correto? Correto? Tá? Então Essa é uma ideia Das bolinhas No pentagrama Com isso A gente vai ter Uma noção melhor A gente vai falar melhor Sobre isso Tá? Uma coisa que a gente tem que observar Que existem as linhas Suplementares O que é suplemento Gente? Suplemento é quando a gente Põe alguma coisa a mais Eu vou ter as suplementares Superiores Que são as de cima E as suplementares Inferiores Essas linhas suplementares Elas aparecem Quando só eu precisar Porque senão Meu caderno Ia ter um monte Lá sem necessidade Então Por que? Porque as vezes Começam notas Que saem do pentagrama Ou para baixo Ou para cima Ter a necessidade De ter o tracinho Para a gente contar E ficar fácil De a gente ver Tá bom? Daqui a pouco a gente vai Mais pra frente Falar sobre Essas bolinhas também Eu preciso explicar Uma coisa Que está no meio aí Vocês precisam Quem já conhece Beleza Mas quem não conhece É muito importante Porque a gente vai falar Sobre esses sinais Os sinais de sustenido E bemol Vocês conhecem isso? Esses sinais Eles são sinais De alteração O que significa Sinal de alteração? Ah Quando eu Coloco Um sinal Em alguma coisa Significa que ele vai ser Mudado de posição Correto? Sim É isso mesmo E como são Esses sinais? Que a gente O nome é diferente O nome é diferente Sustenido E o outro sinal É bemol O sustenido É aquele famoso Hashtag Ou É o jogo da velha Quem não conhece O hashtag O jogo da velha É chamado de Sustenido O que significa isso? Vamos analisar No teclado Como que a gente vai Montar isso Eu tenho as notas musicais Certo? Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si E Dó Quando eu falo Que eu subo Eu vou para o agudo Quando eu falo Que eu desço Eu vou para o grave Correto? Então vamos pegar Uma nota Sol Vamos dar um exemplo Do Sol Dó Ré Mi Fá Sol Eu quero alterar Essa nota Ou para subida Ou para descida Subindo ou descendo Se eu subir Essa nota Para a preta Eu vou chamar De Sustenido Então a nota Sol Se eu subir Para esta preta Eu vou chamar Esta nota De Sol Sustenido Tá? Então esta nota É o Sol E esta nota É o Sol Sustenido Agora Se eu ir Para o lado contrário Que é descendo Para o grave Eu tenho a nota Sol E eu descer Para a preta Vai chamar de Sol Bemol Tá? Bemol Ok? Vamos fazer isso Em uma outra nota O Ré Então Dó Ré O Ré Se eu subo Para o Ré sustenido Vai ser Esta nota E se eu estou E se eu estou No Ré E eu desço Para o Ré Bemol Vai ser Esta nota Tá? Aqui Mostrando para vocês Eu tenho Cinco sinais De alteração Eu tenho Sustenido Eu tenho Bemol Tá? Eu tenho O dobrado Sustenido E o dobrado Bemol E eu tenho O B4 Por enquanto Nós vamos conhecer O bemol E o sustenido Mas Esses desenhos Estão aí Para vocês conhecerem Também E mais para frente A gente vai falando Sobre isso Primeiro A gente vai usar O sustenido E o bemol Então vamos direto Neles Para a gente Aprender Tá bom? Então agora Voltando A partitura A gente vai ter Eu vou dar Dois exemplos Para vocês Um sem a partitura A mesma música E outro Com a partitura Tá? E vocês vão entender Qual é Essa importância Por que é tão importante Ler A partitura Ok? A música Jingle Bells Que a gente canta No Natal Lá Jingle Bells Jingle Bells Bararirará Eu vou fazer ela Com sílabas Do nome das notas Tá? Então eu vou escrever Assim o nome da nota O exemplo De Mi E eu vou escrever O dedo Que você vai tocar E aí a gente vai seguir Beleza Você vai conseguir tocar Só que Você vai perceber Que você não vai saber Em qual Posição do teclado Do piano Você vai tocar isso E embaixo No caso Para frente Da nossa Na próxima Explicação Você vai ver Que eu vou falar Sobre a partitura A mesma música Então você consegue Ter a comparação Da música Sem a partitura Só com as sílabas E a música Com a partitura E você vai ver Que é muito simples Tá gente? Que está ligado lá Onde eu expliquei No começo Sobre as notas Nas linhas E as notas No espaço Ok? Então primeiro Vamos fazer Com as sílabas Eu vou escrever As sílabas Aí E os dedos Que você tem Que por em cima Ok? Nós vamos colocar O dedão no dó E nós vamos Posicionar Cada nota Com o seu dedo Na sequência Tá? Então dedão no dó Segundo ré Mi Fá E som Ok? Então vamos lá Eu vou fazendo aqui A música E você vai seguindo aí Se você puder tocar Melhor ainda Ok? Vamos lá comigo Mi 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 Sol Dó Ré Mi Agora a linha de baixo Fá 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 Mi 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 Ré Ré Mi Ré Sol Na outra linha Mi 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 Sol Dó Ré Mi Fá 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 Mi 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 Sol Sol Fá Ré Dó Vocês viram gente? A minha mão não saiu do lugar Os dedos certinho aqui Dó Ré Mi Fá Sol E eu consegui tocar essa música Se eu não te passasse isso Que você tem que ficar com essa posição Você ia achar lá Mi 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 Sol Você pode considerar este Sol Ou este Sol E aí Mi Sol Ou Mi Sol Dó O certo seria este Sol Aqui Mas se você não tem essa base do pentagrama Você vai pensar ou nesse Sol aqui Ou nesse Sol aqui Então Agora a gente vai olhar com as notas no pentagrama E a gente vai começar a ter a noção Como funciona Tá Então a primeira nota Lembra que eu já falei? A primeira linha Lá daquela parte Da partitura Eu falei A primeira linha É o Mi E a segunda linha É o Sol Lembra? Da clave de Sol Começa na segunda linha Então se a gente olhar agora Na primeira Parte da música Tá vendo? Eu tenho a clave de Sol Tá Esses números não importam agora Mais pra frente a gente vai ver isso aí gente Eu preciso só que vocês analisem as bolinhas Também não se preocupem se é bolinha preta Se é bolinha branca Com a haste pra cima Com a haste pra baixo Não importa nada disso Importa somente a bolinha Na posição Ou na linha Ou no espaço Tá Então vocês vão ver aí Eu tenho Mi 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 Tá vendo? Tá na primeira linha Aí de novo Mi 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 Aí eu tenho de novo Na primeira linha O Mi Mi Aí o Sol Tá vendo? O Sol na segunda linha O Sol do meio do teclado Dó Ré Mi A linha de baixo Tá Pentagrama de baixo Fá 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 Mi 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 Ré Ré Mi Ré Sol De novo Mi 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 Sol Dó Ré Mi Último pentagrama Fá 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 Mi 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 Sol Sol Fá Ré Do 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 Que que é importante Vocês treinarem Isso gente Quanto mais vocês vão fazendo Vocês vão acostumando Que a primeira linha Vai ser sempre o Mi Que Mi Este Mi A segunda linha Sempre vai ser Este Sol Tá E aí por diante Você já vai tendo Essa noção Musical Qualquer partitura Que você pega Você vai lá Escreve com lápis Embaixo Da nota Sem problema nenhum E conforme você vai escrevendo 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 Você vai Automaticamente Decorar Não é aquela coisa Você ficar Horas e horas Decorando E não aprende Assim Tem gente que aprende Mas a maioria Não aprende Então o uso De você tocar Outro O incentivo De mostrar Para as pessoas Olha eu estou tocando A Jingle Bells Estou tocando A do Ré Mifá Estou tocando A Nona Sinfonia Estou tocando Super Fantástico Estou tocando Alguma música Entendeu gente Essa satisfação É possível Para qualquer pessoa Qualquer pessoa Aprende a tocar Teclado Piano Ou qualquer Instrumento musical Que precisa De dedicação Precisa de Treino É um músculo Que precisa Ter Movimentos Determinados Tá Então Quanto mais Vocês fizerem Mais vocês Vão ter Prática Vamos dizer Vamos dizer assim Prática É Força nos dedos Também Tá bom Beleza Só que eu não vou deixar Por aí Nós vamos fazer Uma outra música Tá Tem a música Super Fantástico Lembra daquele Balão Mágico Super Fantástico Amigo Então nós vamos aprender A tocar essa música Óbvio que nós vamos Eu coloquei aqui Para vocês A primeira parte Da música Que a gente consegue Tocar numa boa Então mesmo Quem não Não conhece ainda Nem pôs a mão Num teclado Vai pegar Aquele teclado Lá do celular Do tablet Ou quem tem teclado Ou tá parado Vai pegar E vai conseguir Tocar a música Ok Então cria Um desafio Para você Aí Se você tiver Em casa Aí ó Pega o instrumento Coloca na frente Liga ele Assiste essa aula Aqui que você Vai conseguir tocar Essa aula Tem várias outras aulas Que eu ensino Outras músicas Também Entendeu Precisa se dedicar Aí Senta aí Paciência Vamos lá Tem que ser O mais claro possível Ok Então Na música Super Fantástico Olhando aí na tela Eu vou colocar Dos dois formatos Também Com as sílabas E os números Em cima Para vocês Já Ficar bem didático Bem fácil Só que também Se eu não estivesse Explicando Tá gente Vocês não saberiam Em que lugar Tocar Desta forma Porque eu só estou Dando o dedo O número do dedo Eu não estou falando Em que lugar do teclado Você vai tocar A partir do ponto Que eu falo Para você Fica mais fácil Óbvio Mas Se você não Não está assistindo Se você pegou Só um papel E está escrito assim Vai ter uma dificuldade Muito grande Vai ficar Meio deslocado Tá Então Eu vou explicar Desta forma E depois Eu vou explicar Embaixo Também O pentagrama É super fantástico Na pauta musical Que você vai ver Que é muito mais fácil Tá bom Então vamos lá Nós vamos colocar O dedinho no sol E naturalmente O dedão Vai cair no dó Certo Dó Ré Mi Fá Sol E aí ó A gente pode ver Aqui ó Que começa pelo sol Não começou pelo dó Não começou pelo mi Então pode começar Com qualquer outra nota No caso aqui Aqui vai ser Pelo sol Ok Então quando a gente vai fazer Eu vou tocar devagar Para vocês pegarem E entenderem a música Tá E vou por trechos Ok Então a sol Mi Fá Sol Mi Fá Sol Mi Fá Sol Sol Fá Mi Mi Do Ré Mi Do Ré Mi Fá Ré Mi Fá Ré Mi Fá Ré Mi Fá Fá Mi Ré Ré Ó o si Abrindo aqui ó Si Do Ré Si Do Ré Grande dúvida Sempre Antes do dó As pessoas não tem Esse costume de voltar Sempre subindo Antes do dó Tem o si Tá É sempre Dó Si Lá Sol Ao contrário Então Beleza Agora eu vou tocar ela rápido Para vocês entenderem a música Tá Vamos lá Sol Mi Fá Sol Mi Fá Sol Mi Fá Sol Sol Fá Mi Mi Do Ré Mi Do Ré Mi Fá Ré Mi Fá Ré Mi Fá Ré Mi Fá Fá Mi Ré Ré Si Dó Ré Si Dó Ré Tá Lembrar da música né Show de bola Agora nós vamos olhar Na pauta Na partitura Nós vamos olhar aí a música super fantástico Não se preocupem Tá de novo Não se preocupem com essas notinhas que são pretinhas que tem a haste ligada e tal Isso é uma outra coisa, isso é relacionado a tempo de figuras, figuras de tempo, quanto tempo a gente segura em cada nota Isso é uma outra aula Isso é uma outra aula Eu prefiro, preciso só que vocês olhem a bolinha onde ela está posicionada, ok? Esse é o nosso intuito hoje Então você vai ver aí que forma um gráfico Então o Sol que a gente falou, ó Sol da segunda linha, primeira nota, certo? Então esse Sol é bem no meio do teclado O Mi Que é a próxima nota Você viu que ela desceu? Ela foi pra primeira linha Então eu desço pro grave Sol Mi Tá? Então no caso a posição tá aqui Dedão no Dó Então o Sol com o dedinho Naturalmente o Mi vai ser Com o terceiro dedo Aí subiu um pouquinho Fá E voltou pro Sol Tá? Então eu tô no começo Da super fantástico, ó Sol Mi Fá Sol Tá? Esse trechinho, ó Eu toco o Sol Aí naturalmente desço pro Mi grave Mi Aí subiu um pouquinho Fá E voltei pra mesma nota Entenderam? Então sempre esta lógica De como se fosse um gráfico, tá? O que é gráfico, gente? Quando a gente consegue listar As coisas Ou subindo Ou descendo Ok? Daí a gente pode listar também A outra música Que eu acho que também é muito comum Para vocês É a nona sinfonia de Beethoven Que a gente pode tocar também, tá? Eu coloquei ela inteira aí Na verdade As duas partes, né? E a gente vai ver A mesma forma que a gente viu As outras duas A gente vai ver Desse formato também Com as sílabas e os dedos Em cima E na partitura, tá? E aí vai ficar o grande exercício Pra vocês Por quê? Porque na nona sinfonia da partitura Eu não coloquei o nome das notas Entendeu? Eu vou fazer a música A nona sinfonia Com as sílabas E aí a gente vai conseguir fazer junto, tá? Então vamos lá Mi Você tá vendo que eu tô fazendo sempre na região central Por quê? Porque quando vem escrita com a sílaba Eu não sei se é pra lá ou pra cá Então eu vou atingir o meio do negócio, ok? Então vamos lá Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Aí embaixo Do Do Ré Mi Mi Ré 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 Continuando Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Do Do Ré Mi Ré Do Do Essa é a primeira parte, tá gente? Aí vem a segunda parte Ré Ré Mi Do Ré Mi Fá Mi Do Ré Mi Fá Mi Ré Do Ré Sol Aí volta No caso como se fosse a primeira parte Mi Mi Fá Sol Sol Fá Mi Ré Do Do Ré Mi Ré Do 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 Tá? Então gente, isso é É É Bem Prático De você olhar assim, mas você vai ficar perdido não sabendo quem, se é o Sol de Lá, da direita, da esquerda, tal. Agora no pentagrama, olhando esta sequência, vira uma escadinha, vira um gráfico, tá? Então vamos lá, se vocês olhando ali no gráfico, ele vai subindo, desce, sobe, desce, quando sobe vai para agudo e quando desce vai para o grave. Então, de novo, eu vou fazer a sequência inteira pelo pentagrama, tá? Mi 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 Fá Mi 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 Fá Mi Fá Fá Ré 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 Mi Do, Ré Mi Fá Mi Do, Ré Mi Fá Mi Ré Do, Ré Sol, Mi Mi Fá Sol Sol, Fá Mi Ré Yo Do, Ré Mi Ré Yo Do. Ok, espero ter conseguido passar com clareza esse assunto para vocês. Meu nome é Nestor Marangoni, eu sou do canal Saber Tocar e assim, se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para sempre receber uma aula legal, tá? E além disso, coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você gostou, como se você conseguiu fazer, coloca o comentário aí, o que você acha, tá bom gente? Eu agradeço aí e é uma satisfação poder passar isso para vocês, tá bom?